Música 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 E nós vamos precisar de um processo de operação que é super. Não é possível ter uma comunidade, porque a gente se vê que a gente vai fazer uma decisão de ser um espaço, porque eles são muito pequenos, e então, por isso, a gente tem que ter um processo de operação, mas também que estamos precisando de um processo de operação, mas a gente tem que ter um projeto de operação, que é um projeto de operação de operação. Eu sou trabalhador do governo de Venezuela, do Estado dos Doutros e da Igreja de Taya, Que tem que ter os resultados em São Paulo e Brasil Que tá entre todos os que a Paz do Mavi Que dentro de todos os lados com esse vídeo Um governo que está incontrolado E também tem que falar com ver o que a Paz do Paz Não se conviveram com a Paz do Paz do Brasil E todos os quais são como a Paz do Paz do Brasil E aí é um prazer que as pessoas funcionam que a gente pode existir para as comunidades, para as características que existem, quanto a gente tem, quanto o fórum, o ativo, a gente tem que ter, estudar as coisas que estão sendo utilizando, e, quanto a gente tem, a gente tem que ter aqui na Europa, nos Estados Unidos. E, como é que a gente tem que ter, então, a gente tem que ter todos os que são A gente continua lá na reação de outras reações de outros, e, lá, então, é muito prazer, muito prazer, e, mais prazer, você é um projeto, ele é um projeto de projeto. Eu não trabalho, a produção que nasce da vida, eu sou a gente do projeto. Eu trabalho, a produção que nasce da vida, eu sou o projeto e do projeto. Música 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 Música